Estamos de volta com o Jornal RS e agora vamos ver qual será a previsão do tempo para as cidades de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Santa Cruz do Sul. Alegre, Sapucaia do Sul e Santa Cruz do Sul A TV Canoas entrevistou o secretário do Bem-Estar Animal que trouxe informações sobre o estado atual dos cães. Bom, nós... eu iniciei aqui em 2013, janeiro de 2013, tá? Nós iniciamos aqui com 193 cães e com uma realidade, enfrentando uma realidade mundial. Há uma avaliação que para cada cinco cidadãos nos grandes centros, exista um cachorro. E desses, em torno de 20% está na rua. Então, se nós fizermos a conta aqui pelo número de habitantes estimados no município de Canoas, nós temos em torno de 8 mil, de 8 a 9 mil cães nas ruas. Então, nós nos deparamos com a seguinte situação. O município de Canoas, e eu tenho absoluta certeza que qualquer município da federação inteira, não tem condições de absorver e albergar toda essa demanda, essa enorme demanda de cães dos grandes centros. Nós fizemos a castração de todos os animais que entram aqui e fizemos a identificação também por meio de microchip. Enquanto o município vai fazendo a sua parte, atendendo a previsão legal da Constituição, o 225 da Constituição, que diz que o meio ambiente ecologicamente correto, sadio e equilibrado é responsabilidade do poder público e da coletividade para deixar um ambiente saudável para as próximas gerações, o município faz a sua parte, o que é mais caro, o que é mais difícil, que é o atendimento veterinário, tratamento. Enquanto isso, o contribuinte que identificou aquele cãozinho lá da rua ou aquele gato lá do ecossistema errante, ele tem aí 10, 15 dias para conseguir um adotante, para conseguir botar ele dentro do pátio, se for o caso. E se nesses 10, 15 dias o animal estando saudável, castrado, então nós atendemos também previsão legal, que é a Lei 13.193, a Lei do Cão Comunitário, que é abrangente aos gatos também, e esse animal volta para a pessoa, para o contribuinte que fez a solicitação, e ele retorna para a comunidade. Aí tu pode até me perguntar, mas ele volta para a rua? Sim, ele volta para a rua. Só que ele volta para a rua com certeza com um histórico, e os lindeiros ali, os vizinhos, acabam olhando para ele com um olhar mais fraterno. Ele vai ganhar um nome, ele vai ter um histórico naquela comunidade, as pessoas cada vez mais vão aceitar, vão alcançar comida, vão alcançar uma água, arrumar um abrigo para que ele cumpra o seu ciclo de vida naquele ambiente de onde ele saiu. Nós não temos condições de albergar todos os animais da cidade, porque nós entendemos que deixar os animais, quatro, cinco animais, num espaço três por três, disputando água, comida, atenção, abrigo, liderança, isso não é bem-estar animal. É muito melhor que ele esteja na comunidade, que ele seja assistido pela comunidade, que ele tenha a liberdade de expressar o comportamento natural, por exemplo, naquela comunidade de onde ele saiu. Então, E o bom tempo no último final de semana fez com que as famílias não ficassem em casa. O lazer foi feito ao ar livre. Você acompanha como foi este final de semana na reportagem da TV São Léo. E a previsão de chuva para o final de semana não se concretizou, pelo menos até o domingo no final da tarde, o que fez com que milhares de pessoas fossem para parques e praças para aproveitar o belo dia. E aí E aí Delmaras Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Estudante da Universidade Fevale é premiado em concurso mundial de designer. O estudante foi premiado na Itália. Acompanhe os detalhes desta premiação na reportagem da TVNH. Vinícius Wilbert, aluno do curso de design da Universidade Fevale, recebeu um prêmio no concurso Um Talento para o Calçado, realizado pelo Cercal, o Centro Escola Internacional do Calçado, localizado na Itália. Entre os dez designers premiados no concurso, Vinícius foi o único brasileiro. A premiação, que é realizada anualmente, tem como objetivo estimular a criatividade de jovens designers de calçados do mundo inteiro. A edição desse ano do concurso teve como temática o esporte chique. Vinícius, que é formado pelo curso técnico em design de calçados do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Conquistou a quinta posição no concurso. O projeto do estudante foi elaborado em quatro modelos diferentes, sendo todos ligados pela mesma temática e conceito. Em Tofamburgo, os portadores de deficiência auditiva também podem fazer carteira de habilitação. Você acompanha a reportagem da TVNH. O sonho de obter sua primeira habilitação, comum para tantos jovens, poderia parecer mais distante para deficientes auditivos. Em muitos casos, a perda de audição afasta o deficiente dos centros de formação de condutores. Mas é possível reverter essa tendência e procurar o CFC de Valdeires de Novo Hamburgo, onde está dando a formação necessária para que essas pessoas possam dirigir. A diretora de ensino, Débora, comentou sobre como funciona esse processo com relação às aulas teóricas e, posteriormente, práticas. Bom, os portadores de deficiência auditiva, eles podem se habilitar normalmente, né? E, na verdade, quem dá o direito dele de se habilitar ou não é o médico, através da avaliação médica, né? Então, ele vem até o CFC, ele preenche o cadastro normalmente, ele passa pela avaliação do médico, pela avaliação do psicólogo, né? E, estando apto nesses dois, ele já pode cursar as aulas teóricas. Para cursar as aulas teóricas, ele tem direito ao intérprete, que é disponibilizado pelo DETRAN. A gente solicita esse intérprete, ele participa das aulas teóricas junto com os outros alunos. O intérprete fica ao lado dele, né? Traduzindo as aulas do professor. Após isso, ele, então, está apto para fazer as aulas práticas, ele vai até Porto Alegre daí, né? Ele tem que ir para fazer a prova lá, porque ele faz daí a prova eletrônica também com o auxílio de um intérprete do DETRAN. Prova teórica, aqui em Novo Hamburgo, ela é escrita. Ou seja, o examinador vem de Porto Alegre, traz as provas escritas, é preenchida aquela grade, enfim. Existe uma prova eletrônica teórica, né? Que é feita em Porto Alegre, que ele responde diretamente no computador, né? É um link que eles têm lá, e aí o resultado também já sai na hora, né? E aí o intérprete, ele auxilia esses candidatos lá. Na verdade, a gente, não, né? Nas aulas práticas, não tem como ter intérprete, até porque no banco da frente, né? Só fica ele e o instrutor, né? E os instrutores, como a gente atende esse tipo de alunos há bastante tempo, né? Tem alguns instrutores que já têm mais experiência, enfim. E aí eles estabelecem uma comunicação entre eles, através de toques, sinais, enfim. É bem tranquilo. A critério do professor. O instrutor, eles estabelecem uma relação entre eles, se for necessário, também por escrito, enfim. Aí depende, né? De cada aluno. Alguns lê lábios, outros não, né? Isso depende de cada aluno e eles costumam ter êxito, né? Na verdade, não é obrigatório, né? Existe um adesivo, né? Que a gente orienta que eles adquiram, até por própria segurança, porque em alguns momentos no trânsito é necessária a audição, né? Então, se eles tiverem o adesivo, melhor pra eles, né? Pra segurança dele e dos outros condutores. Mas a gente sabe também que por eles terem essa deficiência auditiva, eles adquirem, assim, os outros, os outros, como é que eu vou dizer? Os outros sentidos, isso. Obrigada. Eles conseguem desenvolver melhor os outros sentidos, atenção, concentração, e isso facilita também a direção deles no trânsito. Há bastante tempo, há vários anos já, a gente trabalha com eles e atende esses deficientes. E o Aimoré empata com o Cerâmica em Casa. O Aimoré iniciou a Copa Metropolitana no Cristo Rei no último final de semana. Você acompanha os detalhes na reportagem da TV São Léo. E o Aimoré jogou em Casa no final de semana, enfrentou o Cerâmica no Cristo Rei, saiu ganhando com um gol de Lucas Silva e cedeu o empate, acabando o jogo em 1x1. O Aimoré e Cerâmica empataram em 1x1 na abertura da Copa Metropolitana. A partida que foi realizada no estádio Cristo Rei contou com gols de Lucas Silva e Cidinho. No final de semana no estádio Cristo Rei, a partida de abertura da Copa Metropolitana entre o Aimoré de São Leopoldo e o Cerâmica terminou empatada em 1x1. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Lucas Silva abriu o placar para o time da casa, que depois foi surpreendido com o empate aos 17 minutos do segundo tempo, com um gol de Cidinho. A partida teve início às 15h e marcou o início de um novo ciclo na história do Índio Capilé. A partir de agora, o foco do Índio na Copa é buscar o título do torneio, já que no ano passado chegou à final contra o rival Novo Hamburgo e deixou escapar a taça depois de uma arbitragem confusa na partida. O campeonato também serve como laboratório para o Índio Capilé para o Gauchão 2015. E agora na reportagem da JPTV, você acompanha que pichadores arriscam a própria vida para cometer um crime e ainda por cima correm o risco de serem presos. Nós já tivemos dois fatos de pichação ali no prédio. Como vocês bem percebem, nós temos uma área ali na beira do rio, especialmente, que fica bastante vulnerável, bastante acessível às pessoas que queiram fazer esse tipo de coisa. E essa gurizada que faz esse tipo de pichação, eles buscam uma emoção. E ali é um local que acabou virando o alvo desse tipo de coisa. Nós tivemos recentemente um caso de uma área lá, de uma parede que foi pichada. Nós só percebemos depois que já tinha acontecido. A gente até faz um pedido de que não façam isso. Não façam isso porque o prédio realmente está com risco de ruína e quem tentar subir lá pode cair junto com o prédio. Com certeza a prisão e encaminhamento, porque a pichação já é ilegal e a invasão do patrimônio do Estado, de uma área militar, também é ilegal. Então, se nós tomarmos conhecimento e efetuarmos a prisão, a gente vai dar um encaminhamento por conta do cometimento do ilícito. E esse foi mais um Jornal RS. Eu vejo você amanhã. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri